Salve a todos, quem fala é Alexandre da casemonso.com.br eu vou falar um pouco sobre o trabalho da criação do War Machine como que esse trabalho tem sido feito e como que é que funciona essa criação parte a parte nesse momento eu vou falar sobre uma técnica que eu uso, que é uma técnica chamada Pepakura Pepakura na verdade é um programa, ele é um software que ele pega um desenho de um objeto em 3D que é a superfície profunda, o objeto tem todos os lados incluindo profundidade como por exemplo olhar para essa caixinha aqui ela tem a frente da caixa e ela tem essa profundidade e isso faz dela um objeto em 3D, o fato dela ter essa perspectiva o que acontece, no Pepakura você tem um programa que ele lê um objeto, um desenho e ele converte esse desenho em superfície plana, ou seja, uma superfície 2D por exemplo, você pode imprimir um desenho, como essa folha aqui é uma folha impressa que eu tenho vários riscos, vários traços nela essa folha ela representa uma peça do War Machine nos riscos que eu tenho na folha, eu tenho uma condição que ela é traço, traço e uma outra condição que é traço, ponto, traço isso diferencia para que lado você dobra esse papel por exemplo, ele tem a linha reta, que é a margem do desenho que é onde você vai cortar com o estilete fora a linha reta, você tem o traço, traço que o traço, traço corresponde a você dobrar um papel, por exemplo para o lado oposto do desenho você está aqui, vendo o desenho e você imprime para lá ou melhor, você dobra o papel para lá você faz isso com o papel você dobra para o lado oposto seu quando a linha é traço, ponto, traço você dobra o papel para o seu lado ou seja, aqui eu vou dobrar, então o papel dobra para o meu lado quando você faz isso, você passa a ter um objeto que ele sai de uma ideia plana e passa a ter um formato de acordo com esses dois tipos de linha que você vai seguir traço, 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 você dobra para a frente traço, ponto, traço, você dobra para o seu lado recortando o papel dobrando e colando aonde é a marca de passar cola que é o que fica depois da dobra geralmente você vai conseguir montar um objeto aqui no caso eu vou mostrar um outro detalhe antes de começar a montar o objeto eu espero que vocês possam ver do lado do desenho eu tenho pontos que eu fiz com a caneta esse ponto que eu fiz com a caneta ele é uma indicação visual para mim que eu vou cortar com estilete mas eu vou deixar nesse ponto sem cortar por quê? se você vai fazer, por exemplo, a cabeça do War Machine que tem 15 folhas de papel e você vai tirar uma peça você recorta, tira, dobra, cola naquele momento você vai ter que ficar cortando com estilete e depois colando eu prefiro cortar tudo com estilete e na hora que eu for usar aí sim eu dobro e colo só que aí o que eu faço para a peça não soltar da folha eu faço essas pequenas marcas que eu deixo a peça presa aí eu estou mexendo com uma peça e eu olho no software Pepacuri e ele fala que a peça que encaixa ali está na página 7 eu vou lá na página 7 pego aquela peça que eu quero destaco ela e colo um outro detalhe interessante eu uso, por exemplo, caneta de preferência caneta tipo piloto esferográfica, né? que tem aquela bolinha na ponta e aí o que eu faço? aonde é traço, traço eu pego uma régua eu vou fazer aqui nessa folha de papel onde inclusive já tem aqui alguns desenhos eu pego a caneta traço, traço, por exemplo eu estou usando caneta preta então eu venho aqui em cima dessa linha em alguns casos algumas linhas são retas, né? na maioria e eu risco com a caneta preta risquei com a caneta preta eu sei que é traço, traço se for traço, ponto, traço eu pego outra caneta vermelha e risco com a caneta vermelha por quê? porque na hora que eu for montar o objeto que eu tiver que dobrar aonde eu risquei com a caneta ele já vai fazer um suco ele já vai dobrar conforme eu marquei com a caneta então é uma dica para quem for fazer pepacura facilita o trabalho e inclusive dá um melhor resultado fica mais bonito depois do que você simplesmente dobrar na mão o papel agora eu vou mostrar para vocês o resultado da cabeça do War Machine que eu fiz aqui a cabeça quem conhece o personagem deve perceber que aqui no queixo dele está faltando aquele aquele sulco, aquele degrau que ele tem aqui aquelas elevações que na verdade eu vou pôr depois eu não vou pôr agora e a cabeça dele eu fiz apenas o que é exposto do lado externo eu não trabalhei com o lado interno por exemplo o olho dele tem algumas peças que você faz internamente continuando a mostrar a cabeça dele aqui a cabeça dele detalhes como por exemplo do olho eu deixei para fazer depois porque eu não preciso disso agora eu só preciso do lado externo que realmente vai ser visto essa madeira que você pode ver aí eu coloquei ela no intuito de deixar a peça reta nessa posição ou seja para que o papel aqui nesse espaço não curvasse e me desse uma ideia para que quando eu olhasse de frente eu soubesse dizer se isso aqui está alinhadinho ou não tá? então por isso a ideia dessa plaquinha de madeira ali uma outra coisa agora aqui por dentro eu vou aplicar plástico líquido que é um produto que vai endurecer o papel e a ideia é que por fora eu vou mexer depois primeiro eu vou endurecer ele aplicando esse plástico líquido do lado de dentro e depois que ele estiver endurecido aí eu vou trabalhar o lado de fora dar acabamento essas coisas então a primeira parte que eu vou fazer agora vai ser isso o plástico líquido ele é adquirido na loja da Jim Gley tá? uma loja onde eu comprei esse material no passado uma loja parceira e muito boa tá aí o contato para quem quiser e o War Machine para que todo mundo sabe ele vai ser um animatrônico ele vai ser um um animatrônico num primeiro momento e em último momento ele vai ser até um case mode mas em primeiro momento ele é um animatrônico e quando a gente fala de robótico uma empresa que está sendo uma parceira muito boa aí tem ajudado fez a oficina de chão acontecer em Recife foi o pessoal da Robocore queria mandar um muito obrigado aí para eles pessoal da Robocore para o Paulo valeu aí um grande abraço para vocês e em breve eu publico mais um vídeo contando como é o processo para aplicar o plástico líquido na cabeça do War Machine aí vocês vão ver na prática como é que funciona isso